Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, janela tá se aproximando pra abrir, faltam algumas horas pra janela do futebol brasileiro, internacional, enfim, está aberta de forma definitiva. E com isso, é natural que alguns nomes sejam vinculados ao Atlético, alguns nomes já foram, outros nomes o clube tenta de todas as formas segurar, de todas as formas manter no sigilo, só que é aquilo, se o Atlético tenta segurar daqui, não necessariamente segura de lá. E a imprensa turca soltou que o Atlético entendeu as condições de negociação do ponta TT, jogador que foi revelado pelo Grêmio, depois foi pro Lyon, foi pro Leicester da Inglaterra, tá nesse momento no Galatasaray, e que o Atlético ficou de fazer uma proposta pelo jogador. Tem muita gente que tá naquele tom crítico, naquele tom debochado, naquele tom azedo, que o Atlético sonda, 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 sonda e não contrata ninguém. Eu entendo o ponto de ansiedade que o torcedor do Atlético se encontra nesse momento, com a falta de informações sobre o mercado de transferências. Mas, no fim das contas, a sondagem é o primeiro passo pra contratação. Então, a partir do momento que o Atlético vai atrás de um jogador como o TT, o recado que ele me passa, pelo menos, é que o Atlético tá querendo contratar jogadores protagonistas. O TT não é qualquer jogador. O TT não é um jogador pra chegar e ser qualquer reforço dentro do cenário do futebol brasileiro. O TT é reforço? Bom, muito bom. Ele pode chegar aqui e virar reserva do Julimar, por tudo que o Julimar tá jogando? Pode. Mas é um jogador que, volto a dizer, experiência na Europa, é um reconhecimento muito claro do potencial que ele tem, como esse ponto é de um contra um, com esse ponto é driblador. Ah, mas Thiago, o Atlético pode ter só sondado e não vai ser nada? Pode. Mas, volto a dizer, é um indício. No momento que a gente tem pouca informação, os indícios, eles são muito consistentes. Os indícios, eles são muito fortes. O TT não é um jogador barato. O TT é um jogador que, naturalmente, tem espaço ainda no futebol europeu. Eu não sei nem se o Galatasaray gostaria de se livrar do TT, mas só de saber que o Atlético bateu na porta, procurou pelo TT, e pode se desenvolver uma negociação, pode se desenvolver pra uma proposta, mostra que o clube, ele tá fazendo o que a gente falou que ele faria. O Atlético não vai fazer uma janela de contratar por contratar. Eu vejo muita gente falando, né, o Atlético vai atrás de um Zé Vitor. É importante lembrar que o Zé Vitor só veio por pedido do cuca. O Atlético vai fazer uma janela pra tentar reforçar o elenco. O Atlético vai tentar fazer uma janela pra contratar jogadores pra chegar e ser titulares. Não vão ser seis. Podem ser dois, mais dois ali pra cumprir o elenco. Mas existe uma vontade de potencializar o grupo pra esse sprint final de temporada. Ponto. Vou falar um pouquinho sobre o TT. Cara, ponta. Pensa num ponta. Literalmente num ponta. É o TT. O TT tem tudo de ponta. Joga na ponta. Característica de ponta. Perfil de ponta. O TT é o cara mais ponta que existe aí no futebol como um todo. Jogador veloz. Característica de ponta. O TT tem uma velocidade. Tanto em questão de explosão. Que eu acho ideal, assim, pro jogador da posição. Mas quanto em relação a raciocínio. Que esse talvez seja o ponto mais interessante que eu gosto do TT. A capacidade de antecipar jogadas. A capacidade de antecipar a marcação um, dois momentos. O que bota ele na frente dos zagueiros ali com muita facilidade. Então acho que esse acaba sendo um ponto muito importante do jogo do TT. E faz as jogadas dele se desenvolverem com mais facilidade. É um jogador muito associativo. Um jogador que em nenhum momento ele peca pelo excesso de individualidade. Um jogador que chama os companheiros pro jogo. Que tenta associar o tempo inteiro. Um jogador que tem facilidade no drible. Um jogador habilidoso. Só que é um jogador, cara, que assim... Por exemplo, a última temporada no Galatasaray. Jogou pouco. Foram 45 partidas no total. Mas como titular apenas 19. Então assim, menos da metade dos jogos do Galatasaray. O TT, ele entrou como titular. Lembrando que não foi qualquer reforço. Jogador que, se eu não me engano, vem de Premier League. Chegou com certa pompa. Chegou com certa moral. Apesar do Galatasaray ali ter os IEC. Ter os Zahá. Ter jogadores turcos de relevância. Ter alguma concorrência. Mas o TT também não teve uma grande temporada. Até porque se tivesse uma grande temporada. O Atlético não teria condição de contratar o TT. E eu tenho dúvida hoje, cara. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu sei que o torcedor do Atlético não quer se empolgar com o Coelho de Julimar e Canóbio. Mas eu tenho dúvida hoje de qual ponta chegaria e assumiria uma posição que deixaria todos os pontos que vem fazendo uma boa temporada para trás. Antes se era uma necessidade absurda de contratação de ponta. Hoje eu tenho dúvida se o TT da vida, que é um bom jogador. Que é um jogador com carreira internacional. Que é um jogador de boas qualidades. Ele chegaria e geraria um grande impacto em relação ao momento que a gente vive hoje dos pontos. Pode gerar, tá? Pode gerar. O TT é muito bom jogador. Muito habilidoso. Acho que mais habilidoso que os três que a gente tem aqui. Acho mais associativo que os três que a gente tem aqui. Mas também não é um ponto que faz muito gol. Então, assim, hoje o momento dos nossos pontos me gera uma pulga atrás da orelha. Qual ponta realmente chegaria desbancando todos aqui, sabe? Mas é só uma reflexão. Acho que outra reflexão que tem que ter é que, querendo ou não, assim, seria um investimento alto do Atlético. Aí você tem que entender se vale a pena ou se não vale a pena fazer esse investimento numa posição que você tem três jogadores rendendo. Mas eu acho que a reflexão que tem que fazer é, cara, é importante ter o máximo de jogadores que podem ganhar jogos aqui, né? O TT é um jogador que, pô, a gente vai jogar contra o São Paulo no Morumbi. O TT, eu acho que ele pode desequilibrar numa jogada individual e ganhar um jogo pra gente. A gente jogando contra o Fluminense no Maracanã, um jogo pegado, um jogo fechado. O TT numa jogada individual, ele pode ganhar ponto pra gente, ele pode decidir um mata-mata difícil. Então, assim, também é um jogador que, se não tá vivendo o seu auge, que se não tá vivendo o seu melhor momento, é um jogador com atributos técnicos pra contribuir com o cenário atual do time. Mas aí, volto a dizer, tem que ver o custo-benefício. Eu acho que, pro momento atual, em questão de convencimento de torcida, o TT é um jogador que eu acho que convenceria o torcedor do Atlético. Eu acho que, pro momento atual, o retorno técnico é o meu grande parêntese até pelo momento que viveu no Galatasaray. Mas é bom, cara, é bom. É o famoso bom que não vive um grande momento. E a gente tem os nossos pontos vivendo um grande momento. Me pegou um pouco de surpresa, sabia? Me pegou um pouco de surpresa essa especulação, essa informação, enfim. Não imaginava que o Atlético ia pra esse perfil de jogador, não. Jogador no futebol europeu, jogador com certa moral. Eu acho que, assim, não sei a expectativa de vocês, mas... Sondar o TT tava acima das minhas expectativas de ousadia que o Atlético ia pra esse mercado. Volto a dizer, pode dizer algo em relação a um mercado surpreendente por parte do Atlético. Ou pode ser só mais uma negociação também. Mas acho que é aquela mina na balada, ou aquele cara na balada, que você fica, assim, com o pé atrás de chegar, porque você acha que é muita areia pro seu caminhãozinho. Seu Atlético, financeiramente, tem condição de trazer o TT. Eu acho que ele também tem um leque muito aberto de opções, que pode não ser o TT, mas pode ser opções do mercado sul-americano, outras alternativas do mercado europeu, que fazem sentido também. O TT, eu acho que tá bem acima financeiramente do que a gente tava esperando que o Atlético investisse. Então, quanto mais peças a gente tem, quanto mais possibilidades a gente tem, melhor. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Janela abri amanhã. A partir de amanhã. Aí a responsabilidade do Mazuco e a responsabilidade do clube aumentam muito mais.